Eu quero ser igual e nada mais Poder pedir um presente no Natal Soprar velhinhas no meu aniversário Realizar os meus sonhos Conhecer os reis magos Eu quero ter um monte de olhada Muitas crianças, até meu mal, mal, mal Minha feira, em praça, pra ficar Chegada pra reconhecer Um bar Quero um carinho Não ter mais que chorar Porque ninguém me quer Eu quero ser normal Assim como as novelas Que vejo na TV Com um final feliz Eu quero ser igual Eu quero um carinho Não ter mais que chorar Porque ninguém me quer Eu quero ser normal Eu quero ser normal Assim como as novelas E aí Eu quero ser normal